Boa noite a todos. O Presidente da República recebeu com grande satisfação a decisão anunciada hoje pelo Comitê de Política Monetária de reduzir a taxa básica de juros do Banco Central em um ponto percentual, passando de 12,25 para 11,25 ao ano. Essa foi a quinta redução seguida da taxa Selic e a maior observada desde março de 2009, fazendo que a taxa básica de juros alcance seu menor patamar desde outubro de 2014. A decisão do Copom foi justificada com bases nos sólidos indicadores recentes da economia brasileira. A inflação no país, no primeiro trimestre de 2017, atingiu seu nível mais baixo desde o Plano Real. Pela primeira vez em anos, há consenso entre os agentes econômicos de que será cumprido o regime de metas de inflação estabelecido pelo Banco Central. O compromisso do governo federal com o equilíbrio das contas públicas tem sido fundamental para resgatar a credibilidade do país. Este resgate de confiança é reforçado pelos sinais concretos da retomada do crescimento econômico. Indicadores como aumento na venda de veículos automotores, a diminuição nos estoques das empresas, a melhora já perceptível no número de carteiras assinadas e os resultados históricos obtidos na balança comercial indicam que o Brasil avançou em sua travessia para sair da maior crise econômica de nossa história. Hoje a recessão é algo que já estamos a deixar para trás. O momento agora é de reforçar o compromisso de todos com a agenda de reformas que proporcionará crescimento ainda maior nos próximos meses, com a retomada do emprego sobre as bases sólidas nas responsabilidades fiscal e social. muito obrigado, boa noite. Boa noite.